Música Aleluia! Louvado Senhor, por essa geração santa! Nós estamos falando aqui esta manhã para um grupo de escolhidos. Vocês são os escolhidos do Senhor. Sejam muito bem-vindos a este último mensagem da conferência da geração santa. Você que nos assiste em casa, acomódese bem, aproveche esse momento para ouvir o falar do Senhor. Há uma palavra específica do Senhor para o seu coração. Você que é adolescente, você que está nessa idade de 11, 17 anos, O Senhor tem uma palavra especial para você. Nós que estamos aqui, vamos continuar com nossa grande fiesta. Uma fiesta de vitória. Alabada seja o Senhor. As conferências, elas são muito importantes para nossos adolescentes. Aqui vocês recebem uma palavra direta do Senhor para vocês. Algumas pessoas chegam aqui um pouco desanimadas, mas logo que entram em esta esfera, elas são motivadas, são animadas e entram em encargo do Senhor. Por que vocês foram traídos para cá? Foram traídos para cá para receber o encargo atual do Senhor. O Senhor está falando da igreja. E a palavra do Senhor não é apenas para os adultos. A palavra do Senhor é também para vocês. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Os mensagens que foram preparados para vocês foram preparados com muito carinho. Cinco mensagens. Vamos falar deste último mensagem que vai falar sobre os dispensadores. Aqueles que têm a vida. Aqueles que podem fazer algo neste mundo. Aqueles que podem trastornar este mundo. Que podem mudar a vida das pessoas. E não nos dá uma missão. O Senhor não nos chama para aqui e não nos dá uma missão de qualquer maneira. Ele primeiramente nos diz o que Ele nos deu. Todo adolescente. Todo adolescente. Todo adolescente precisa saber o que Deus lhe deu a você. E todos os mensagens apresentaram isso. O primeiro ponto importante está no livro de Efésios capítulo 1. E dizem que nós somos bendecidos. Você sabe o que significa ser bendecido por o Senhor. Você foi bendecido. Bendecida por o Senhor. Isso é algo grandioso. Isso é algo grandioso. Estar debaixo da bendição do Pai. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Que é o que o Pai fez? Que é o que o Padre fez? Que é o que o Padre fez? Para você. A primeira coisa importante. A primeira coisa que o Padre fez, importante, é que Ele nos escolheu. Isso, Ele te escolheu. De entre tantas pessoas, o Senhor te escolheu. Há muitas pessoas. E há muitas pessoas. Há muitas pessoas. Há muitas pessoas. Há muitas pessoas em esta terra. Mas o Senhor foi lá. Há muitas pessoas. Há muitas pessoas. E te sacou a ti daquela multitud. E disse para Ele mesmo. Este é meu. Isso faz você ser uma pessoa muito diferente, distinta, incomum, santa, santo. Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Você não foi apenas escolhido. Você não foi apenas escolhido. Quando o Senhor nos chamou. Apenas para ser igreja. Ele não nos chamou apenas para ser igreja, para estar em nosso local de reunión. Você foi escolhido pela igreja, vivendo a vida da igreja. Isso é algo maravilhoso. Todos nós devemos dar valor ao ambiente que Deus nos colocou. Deus nos colocou. Deus nos colocou a você na igreja. E na igreja você tem muitas bênçãos. Você tem muitas bênçãos. Você tem muita comunidade. Você recebe muito a palavra. Você é cuidado por as pessoas. É cuidado por seus pais. É cuidado por os irmãos que estão ali na sua frente. É cuidado por os irmãos que estão ali na sua frente. É que Deus te deu uma missão. É que Deus te deu uma missão. E Deus te deu uma missão. Deus confiou uma missão para ti. Ele chamou. Ele te escogiu. Ele também te deu uma missão especial. Você sabe que missão é essa? Você sabe que missão é essa? Nós temos muitas coisas a fazer neste mundo. Porque a condição das pessoas em este mundo é uma condição muito difícil. Nós temos recebido muitas palavras. Nós temos recebido muitas palavras neste semestre. E o irmão Pedro trabalhou vários quadros para mostrar a condição da humanidade. A condição das pessoas. E as pessoas, elas estão com necessidades. E o primeiro quadro que eu quero apresentar para vocês, que está em Ezequiel 37. Vou ler esses versículos. Ezequiel 37. Versículos de 11 ao 13. Acompanem a sua Bíblia. Então me disse, os filhos dos homens são toda a casa de Israel. E que dizem que nossos huesos se secaram. E pereceu a nossa esperança. E pereceu a nossa esperança. Estamos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dizem-lhes. Profetiza e dizem-lhes. Assim dizem-lhes. E dizem-lhes. E dizem-lhes. Eis que abriré a nossa sepultura. E vos darei 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 a nossa terra de Israel. Oh, povo meu. E vos traeré a nossa terra de Israel. E aqui mostra a primeira coisa importante. As pessoas são como... Estão em um valle. Em um valle de huesos secos. Decir que uma pessoa está em um valle de huesos secos significa que estão mortas. Mas há uma coisa que pode salvar essas pessoas. É a palavra profeta. É a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus. É capaz de entrar nessas pessoas. E, aunque elas estem mortas. Aunque estem sem esperança. As pessoas estão sem esperança. As pessoas não sabem o que fazer com as suas vidas. Mas há alabado a ser o Senhor por a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é falada. E os huesos secos, quando escutam essa palavra. De repente, aqueles huesos começam a moverse. E a vida volta a aquele valle. Nossos adolescentes têm a missão de ir até o valle de huesos secos para dar vida a as pessoas. Não entendam apenas que nós estamos indo, orando por as pessoas. Não, é muito mais que isso. Nós estamos entrando em suas vidas, dando esperança para elas, mudando suas vidas. E elas então são recuperadas. E elas então são recuperadas. Uma vida que estava morta sem nenhuma esperança, agora tocou no Senhor. Quando você fala que você vai orar por ela, que você vai orar por ela, é essa oportunidade que você dá a ela para que ela possa ser vivificada, para que ela tenha um novo começo. Muitos adolescentes em nosso meio estão fazendo isso. E alabados é o Senhor por esses adolescentes maravilhosos. Por esses meninos, por esses meninos, por esses meninos que recebem o menino, que recebem o encargo do Senhor. Que recebem o encargo do Senhor. que deixaram sua cama, suas serieses. Deixaram Netflix. Deixaram Netflix. Deixaram muitas coisas para trás para alabar ao Senhor. Para salvar as pessoas. Alabados é o Senhor. Os mensagens que foram liberados no semestre passado. Vocês acompanharam todos os mensagens. Cada um deve ter seu alimento diário. Porque com o alimento diário, você é atualizado com o falar do Senhor. E você recebe uma direção do Senhor. E você recebe uma direção do Senhor. Em os últimos mensagens liberados pelo irmão Pedro, apresentou Mateo capítulo 1 ao 15. Aí mostra a condição terrível das pessoas. Elas são cegas. Elas são paralíticas, ciegas. Não falam, não escutam. Há lunáticos. Há pessoas endemoniadas. Todo esse quadro que o nosso irmão apresentou para nós. É a descrição. Que essa é a descrição. De as pessoas em este mundo. Todo o mundo está enfermo. Todo o mundo está necessitando de Jesus. Todo o mundo está necessitando do amor do Senhor. Todo o mundo está necessitando do você, adolescente. Quando você sai, você está dando uma oportunidade. Essa pessoa deve ser salva. Do que não tem visão, ver. Do que não escuta, escutar. De o que não tem visão, pode ver. De o que não escuta, pode escutar. E do que não podia caminar para fazer a vontade do Senhor. Começa a caminar. A missão que Deus deu para vocês é uma missão muito grande. São pequenos, chicos, com uma grande missão. Vocês são pessoas que o Senhor escutou e lhes deu a vocês, lhes confiou tal missão. Aqueles que querem dizer sim e amém para essa missão, levante-se e dê um grito bem forte. Senhor, eu te quero ir. Úsame, Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós temos a missão de pregar o evangelho. Nós temos a missão de pregar o evangelho. Predicar o evangelho, essa palavra, é tão boa que fala das boas notícias. E o Senhor chamou a você para falar das boas notícias. Todo o mundo está necessitando das boas notícias. Você tem as boas notícias. Você tem as palavras de a vida. Está com vocês. As boas notícias para mudar a vida das pessoas. As boas notícias Deus deu para você. As boas notícias Deus deu para você. E as boas notícias é o Senhor. Quem quer seguir ao Senhor? Quem quer acompanhar ao Senhor? O Senhor... O Senhor... O Senhor está onde está o Senhor. O Senhor está nas calles. O que está fazendo ali? Está buscando as pessoas que estão com dúvidas, sem esperança. Ele precisa de adolescentes junto a Ele para fazer... Essa grande missão de salvar as pessoas. O Senhor... Alabado seja o Senhor. O que nós levamos para as pessoas? O que nós levamos para as pessoas? Nós levamos... Nós levamos... As insondáveis... As insondáveis riquezas de Cristo. Quero ler esse versículo, porque esse versículo diz o que nós levamos. Nós levamos... Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. 3, 18. 3, 8. 3, 8. A mim, que sou menos que o mais pequeno de todos os santos, me foi dada esta gracia de anunciar entre os gentiles o evangelho de as inescrutáveis riquezas de Cristo. O que é um livro? O que é um livro? O que é o posso orar? Que é o posso orar por você? Um livro... Carrega as insondáveis riquezas de Cristo. Quando você presenta um livro para uma pessoa. Quando você presenta um periódico para a vida de uma pessoa. Você está dando a ela as insondáveis riquezas de Cristo. Não é uma saída comum. Não é uma coisa sencilla. Estamos fazendo algo muito sério. Estamos levando as pessoas, as riquezas que o Senhor nos deu. Quem tem recebido as riquezas do Senhor, diga-me. Deus deu riquezas para você. Não guarde as riquezas como você. Lleve as riquezas para as pessoas também. Quando eu saí, fiz uma saída de evangelho para orar por as pessoas. E havia muitas pessoas ali. Havia muitas pessoas ali. E havia alguém que estava me orientando a como abordar as pessoas, a como falar com elas. Nós passamos por meio de elas. Havia alguém que me estava orientando a como orar por as pessoas. E de repente ela apuntou para um Senhor que tinha mais de 60 anos. Quando eu cheguei até Ele, eu falei, eu posso orar por você? Eu lhe disse, posso orar por você? E ele disse, por que tu queres orar por mim? É claro que quando ele disse, eu ouvi isso, eu fiquei um pouco raro, mas o Senhor me recompusou. E eu disse, é porque o Senhor quer que eu orar por você. Você sabe o que Ele me disse? O Senhor te enviou aqui. O Senhor te enviou aqui. Porque agora mesmo estou aqui neste lugar. Salí de casa. Porque eu sei que quando eu voltar para minha casa, porque eu sei que quando eu voltar para minha casa, há uma esposa que quer divorciar de mim. E eu abri a bolsa e peguei... E eu abri a bolsa e peguei... E o livro falava para a família. E eu cogi um livro e esse livro falava sobre a família. E aí nós oramos por ela. E ele foi ajudado. Ele foi contato por ela. E ele foi ajudado. Ele foi contato por ela. E nós demos uma oportunidade para ela. O Senhor pode falar com ela. Quem alcançou aquela pessoa? Fui eu. Entre tantas pessoas que haviam naquele lugar. Como é que exatamente aquela pessoa... Exatamente aquela pessoa estava com essa situação. Eu tinha um livro que podia suprir a necessidade de ele. Que podia atender a sua necessidade. Foi o Senhor que estava usando me ali. Eu quero que você... O Senhor quer usar você. O Senhor nunca vai descender dos céus para poder contactar a alguém. Ele é invisível. Ele vai usar a igreja. Ele vai usar um jovem. Ele vai usar um adolescente. Ele vai usar a você que está aqui. Se você se dispõe... E diz o Senhor, usame. Quando você se levanta para fazer esses contatos... Para orar por as pessoas. Para dar um reportagem. Para dar um periódico a as pessoas. O Senhor está aí. Por detrás dessa situação. Falando com a pessoa que está delante de você. O que nós somos? O que nós somos? O que você é? O que é isso? Nós somos corportores. Não é isso? Nós somos corportores. Não é isso? Mas o irmão Pedro tem utilizado uma outra expressão. O irmão Pedro tem usado outra expressão. Junto com isso. Ele tem dito que nós somos rios. Ele tem dito que nós somos rios. Rios da graça. Você sabe o que é isso? Isso é maravilhoso. Rios da graça. Você sabe o que é isso? Isso é maravilhoso. Rios da graça. Você sabe que os rios fluem. Eles nunca se quedam parados. Eles saem de la fuente e andam por todos os lugares. Alcanzando as pessoas. Dando vida para elas. Dando vida a elas. Os adolescentes são. Vocês são rios. Que os adolescentes são? São rios. Rios da graça. Rios da graça. Eu quero ler esses versículos aqui. Está em Gênesis. Eu quero ler esses versículos. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 10. E saía um rio. Do qual saía um rio do Éden. Para regar. E de Edén salia um rio para regar. E de aí se repartia. Em quatro braços. O nome do uno era Pizón. Este é o que rodea toda a terra de Ávila. Onde há oro. E o oro daquela terra é bueno. Há ali também Bedelio e Ionesa. O nome do segundo rio é Gênesis. Este é o que rodea toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai ao oriente de Asiria. E o quarto rio é Éufrates. Eu não sei que tipo de rio é você. Mas você é um rio. Ou você é Pizón. Ou você é Gênesis. Ou você é Pizón. Gênesis. E de Kêl. Ou é Euphrates. Você é um rio para alcançar as pessoas. E se nós não fazemos isso. Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Apenas receber. Nós somos um rio. Somos um rio. E você tem essa missão de sair e levar essa água de vida para as pessoas. Quando o Senhor falava com os discípulos. Ele falou para eles. Quem creia em mim. Do seu interior. De seu interior. Correrão rios de água. Viva. Se você crê. Se você crê. Se você está dentro de você um rio. Quando você fala, abre a boca. É o rio da água da vida. É o rio da água da vida. Nós, quando saímos para contratar as pessoas. Nós não saímos de nossa força. Não precisamos ter medo. Talvez você ainda tenha essa experiência. E pode imaginar que você não pode. Que isso não é para você. Pode imaginar que isso é pesado. Para você, isso é para adultos. Não. É porque... Você está mirando só a você. Você tem que sair apoiado em uma pessoa. Você tem que sair apoiado em um nome. Você tem que sair apoiado em um nome. Você está por trás disso tudo. Que sustenta você. E esse nome que está por detrás de tudo isso. Isso é o nome do Senhor Jesus. Você se lembra daquele episódio lá em... Vocês se lembram daquele episódio lá em... Vocês se lembram daquele episódio lá em... Hechos 3? Daquele paralítico que chegou até o... Daquele paralítico que chegou até os discípulos. E queria que os discípulos o curaram... De seu paralítico que falaram para ele. Que os discípulos falaram para ele. Eu não tenho ouro. Eu não tenho plata. Mas o que tenho eu te dou em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Levante-te e anda. Esse nome é poderoso. O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor pode resucitar aos mortos. Pode fazer a um paralítico andar. Então, quando você sai... Então, quando você sai... Não pense que você está em si mesmo. Você não tem força. Nós não temos força. Nós não temos força. Mas quando nós mencionamos o nome do Senhor... Por isso é que todas as vezes... Que você contacta as pessoas... Use o nome do Senhor. Eu estou aqui... Em nome do Senhor. Por que sou eu? Por que... Você quer orar por mim? Quem sou eu? Porque o Senhor eu disse assim. O nome do Senhor é seu escudo. O nome do Senhor é sua força. O nome do Senhor é sua arma. O nome do Senhor é sua armadura. O nome do Senhor é sua espada. E quando você usa as trevas, o mundo espiritual, o mundo está fazendo, porque não é você que está fazendo, é o Senhor. Então, é maravilhoso o que está acontecendo no nosso mundo. Embora o diabo exista, enquanto o diabo insiste, ele tiembleu diante do nome do Senhor. Quem aqui pensa que tem debilidades, tem flaquezas? Eu tenho mais debilidades que você. Existe Satanás, o diabo, existem as flaquezas, mas há uma maneira de resolver isso. Se você diz assim, ah, eu não vou sair para contratar as pessoas, para orar por as pessoas, porque eu acho que eu não sou adequado. Ah, é porque minha vida não está boa diante de Deus. Ah, eu não vou sair porque eu acho que não posso. Eu não vou sair porque eu peguei. Você sabe como se resolve tudo isso? Há uma maneira de você vencer suas debilidades. Há adolescentes que lutam com um problema por anos. Lutam com um problema de pornografia. Lutam com um problema de desobediência aos pais. Lutam com um problema de desobediência aos pais. Lutam com um problema das drogas. Lutam com um problema de drogas. E lucharam muito para vencer essas coisas. Não é fácil se libertar dessas coisas. Não é fácil libertar-se dessas coisas. Mas há uma forma de resolver tudo isso. Como você resolve tudo isso? Quando você é uma pessoa que passa a invocar o nome do Senhor com realidade todas as manhãs, todos os dias, em todo momento, toda hora. Quando você diz, Senhor Jesus. Vamos levantar-se e falar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. No profundo de seu coração. Não é da boca para fora. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quais são as minhas debilidades. Onde eu erro, pode sentar-se. Sabe os pecados que eu cometo. Sabe os pensamentos que eu tenho. Mas eu estou invocando o teu nome, Senhor. Senhor, lávame também, cúrame também, sálvame também. A maneira de você resolver esses problemas, suas debilidades, é invocando o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você está listo. Listo para sair e predicar o evangelho e contactar as pessoas. Há outra forma também que o Senhor nos dá para vencer as nossas debilidades. Para vencer ao diabo. É por meio da inmersão na palavra. É por meio da inmersão na palavra. Inmersão na palavra. Significa que você ama tanto a palavra que você vive dentro dela. Toda semana, todo dia, na verdade... Toda semana, todo dia, por meio da Bíblia, por meio do alimento diário. Nós temos uma palavra do Senhor para nós. Quem quer libertar das suas fraquezas, diga amém. Quem quer libertar-se de suas debilidades, diga amém. A maneira é ter contato com a palavra, inmersão na palavra. Tenendo contato com ela. Não é difícil. Só devemos ser obedientes e experimentar isso. Experimente. Experimente isso. Experimente em sumergir-se na palavra. Quando você lê o alimento diário, esse alimento diário te leva a a Bíblia. Há frases tão ricas ali. Frases tão boas. Frases que o Senhor está falando para você. E quando você toma aquelas palavras que você está lendo, você transforma aquelas orações em sua oração, repitindo aquelas, repitindo uma, duas, três, de repente, o rio de água de vida começa a abraçar-te, começa a sumergir-te, começa a sumergir-te na palavra, e a palavra começa a operar salvação em você. Há uma maneira de Deus resolver as nossas debilidades. Há uma maneira de você ser liberado. Não se desanime. Há uma maneira de Deus alcançar sua vida, cambiar sua vida, por meio da inmersão na palavra, entrar na palavra, ter reverência na palavra de Deus. não rechazar a palavra de Deus, não criticar a palavra de Deus. Essa é a maneira de nós poder ser salvos, ser curados. Outra maneira de você ser salvo é estar sempre junto com os irmãos. Sempre junto com os irmãos. Você já viu aquela situação? Você já viu aquela situação? Uma pessoa pequena que vai lutar com uma pessoa maior, tenta lutar e percebe que não pode vencer, e chama a um amigo, e diz, vem cá, ajudame, ajudame. E esses dois podem vencer aquele oponente, aquele adversário. Estar junto com os irmãos é a mesma coisa. Às vezes, você só não consegue vencer algumas debilidades. Talvez, você não consegue não consegue não consegue sair da quantidade de dados malignos que o inimigo está colocando em seu coração e em sua mente para você caer, mas você diz, eu me venho com os irmãos, me ajudem, irmãos. Os irmãos se ajudam com os irmãos, as irmãs se ajudam com as irmãs, os irmãos e irmãs se ajudam juntos. Essa é a salvação. Por isso, envuélvam-se no serviço de jovens em sua localidade. Aquel jovem que se quedou lá necessita de você. Às vezes, alguns de vocês não vinham por causa de debilidades porque pensam que isso não é para eles. você tem que ajudá-los, não tem que criticá-los, tem que dizer, ven cá, júntese comigo, júntese comigo e junto com eles, dar-lhe força, sair juntos a orar por as pessoas para fazer o portágio. Depois, essa pessoa vai ser recuperada, vai ser salva. Só tem que estar juntos. Só tem que estar juntos. Estamos juntos com outros jovens, com outros adolescentes. Outro ponto importante. Outro ponto importante. Não faltam as reuniões. As reuniões da igreja são coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas. E você, naquela reunião, pode influenciar aquelas reuniões. Antiguamente, as pessoas estavam atrás. onde eu me reúno, há alguns assim, que nós temos que ir atrás para ver onde estão, para saber o que estão fazendo. Eles têm que arrastrar isso. Ven cá, por favor. Acá é bom. Mas hoje, os adolescentes, os adolescentes, que estão fazendo? Eles estão sueltos na reunião, liberando o Espírito na reunião, fazendo inmersão na reunião, falando a palavra de Deus na reunião, contando o testimonio na reunião, falando o que eles fizeram durante o dia, falando o que eles fizeram durante a saída, das pessoas que já foram salvas por sua oração, os de atrás quedam mirando. O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É a virada dos adolescentes. É a virada dos adolescentes. É a virada dos adolescentes. Aí, de repente, os pais, os irmãos responsáveis, miram para isso e dizem, que coisa maravilhosa. Era tudo o que eles queríamos. Era tudo o que eu esperava. Por que isso está acontecendo? Porque vocês estão vivos. Vocês estão em contato com a palavra. Vocês estão preocupando com as pessoas. Estão orando por as pessoas. E não há outra, não tem de outra. Vocês vão influenciar. Influenciar a reunião. Não é somente estar na reunião. Aí, de repente, você que está na reunião sabe que há um jovem aí abaixo. Você que vai fazer? Vai criticar? Vai buscar ele. Vai buscar ele. Vem cá, vem cá. Com amor e carinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. a fazer uma imersão. Vem, vem. Vem aqui. Vem a fazer uns gritos de guerra comigo. Aí começa pouco a pouco. Depois está suelto e depois já está com você. Um adolescente mais. Vem isso. Veja isso acontecer na sua localidade. Vem isso acontecer na sua localidade. Veja você influenciando a sua localidade. O Senhor vai olhar para você e vai dizer esse chico é bom. Esse chico, esse menino, essa menina. O Senhor se vai ficar alegre com você. Outro ponto também importante para que você vença suas fraquezas. Vença suas debilidades e vença o inimigo. É saindo. É saindo. Preocupando-se e orando por as pessoas. Nós sabemos que existe tristeza. Nós sabemos que existe tristeza. Que existe desânimo. Que muitos jovens se quedan desanimados, tristes. E a veces nós vamos a casa deles e você tenta motivá-los. E você tenta motivá-los. Ah, é isto, é aquilo. É isso. Não é possível. Às vezes não tem um bom resultado. E sempre atrás dos nossos amigos e amigas. Mas uma maneira muito efetiva, muito boa, que dá resultado é chamar a essa pessoa para se preocupar. De onde ele está. Para preocuparse com os outros. Para dizer, venha cá, venha cá, vamos a sair a orar por as pessoas. Aquela salida de sábado e domingo em sua localidade ou na sua própria salida que você sai durante a semana para contratar a pessoa. Vá-la até a casa dele e lâmelo. Quédate aqui de milagro. Não hagas nada. Al inicio, somente dê-lhe isso. Quédate de milagro. E ela comece agora a mirar, ver o que está fazendo. O que está fazendo. Vai haver muitos não, muitos não, mas vai haver um sim. E quando há um sim, você vai dizer, mira, esta pessoa aqui foi salva e você está aqui ajudando a as pessoas. Agora vai, é sua oportunidade. E ele vai lá e pode dizer, posso orar por você. A pessoa vai olhar pode ser até um não, mas é muito mais fácil que diga um sim. Porque essa pessoa tem necessidade. Sabe que essa coisa é tão estranha de um jovem e sair de casa e perguntar se alguém quer oração. Sabe que isso só pode vir de o alto, só pode vir de Deus. Porque não há jovens nessa terra com essa preocupação. Só nós, nós que estamos aqui, ele vai dizer, oh, o que está acontecendo? Pode sim. E ele vai fazer aquela oração toda tímida. Não há problema. essa pessoa vai tocar no Senhor, vai sair de aí pensando em aquilo que aconteceu. E aí você trouxe esse jovem de volta. está certo? As nossas fraquezas, correcto? As nossas fraquezas, elas são vencidas também quando estamos em colectividade. As fraquezas que nós estamos tentando vencer solos. Às vezes, basta que estemos com outra pessoa, basta que estemos com outro jovem e essa fraqueza vai ser anulada. Aí ele vai acordar daquela experiência. E quando vem a tristeza, ele sabe como resolver. Não é quedarse aí abaixo chorando, abaixando a cabeça. Ele sabe como resolver isso. Ele vai acordar de este, oi, ven cá, passa por aqui. Quero sair de novo. Quero orar um pouco contigo. Eu quero preocupar com as pessoas, quero orar por elas. Vamos fazer isso. E de repente, este passa aí, agora são dois jovens alegres, saindo para orar por as pessoas. Nós estamos dando aqui, adolescentes, não somente a missão de vocês salvar as pessoas que estão afuera. Estamos também dando aqui a missão de salvar alguns jovens que estão dentro também, dentro de nossa casa, em nossa localidade, que necessitam também que você orar por elas. Nós saímos de onde estamos para orar por as pessoas. Isso é maravilhoso e nunca pode parar, pero nós nunca podemos olvidar de orar por aqueles que estão de nosso lado. Aqueles irmãos que nasceu conosco, que cresceu conosco, que está passando por alguma dificuldade. Tenga misericórdia de Deus. Não critique. Lleve a essa pessoa a tocar em Senhor. De repente, ela é salva, ela é curada e ela vai estar no campo predicando o evangelho junto com você, falando do Senhor junto com você. E o Senhor vai agradar muito de você de haver agradado a essa pessoa. Alabado seja o Senhor. O Daniel Daniel falou uma coisa que eu disse que ia falar aqui porque é muito interessante. Nós falamos de esses superhéroes e nós admiramos a cada um deles. A veces nos acordamos de Thor. O Thor não é nada diante de um colportor. O que é o Thor diante de um colportor? que é o Thor diante de um colportor? Ele falou outra palavra que eu esqueci aqui, mas parece que a Miss... Ele falou outra palavra que eu me esqueci aqui. Que ele também falou de a Miss Marvel. Essa não vai rimar muito, mas me ajuda em sorrindo... Essa não vai rimar muito. Ele disse que era a miss... misionaria. Misionera. Nós temos colportores e misioneras. Nós temos colportores e misioneras. O que é que vocês adolescentes são? Colportores Que são adolescentes, são colportores e misioneros. Deus não pode contar com outra geração senão com essa. Deus não pode contar com outra geração senão com essa. É para quem está aqui. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tem muitas coisas nas mãos de vocês. Tem muitas coisas nas mãos de vocês. O futuro da igreja não está mais comigo. O futuro da igreja está com que essa geração está com essa geração ou com o que essa geração não está mais comigo. O futuro está com vocês. E não somente o futuro. E não somente o futuro. O presente também está com vocês. Sempre falamos assim. Os meninos e os adolescentes são o futuro da igreja. Por um lado, é verdade. Mas hoje, o Senhor pôs o Espírito sete vezes intensificado. Quero fazer uma obra forte. Ele não vai esperar que você tenha 20 anos. Ele não quer esperar que você chegue a 22 anos. O que está fazendo? Não. Ele está empoderando a vocês. Ele está dando poder para que você hoje, em presente, cambie esta era, cambie esta geração. Cambie a vida da igreja onde você está. Está com você. Tem muitas coisas na mão de vocês. Está com vocês. Há muitas coisas em suas mãos. Uma palavra para os pais. Pais, observem o que está acontecendo. Muitos adolescentes que estavam sofrendo de tristeza, ansiedade, depresão, estão sendo salvos por a direção da palavra que está sendo dado para eles. Nós, que já temos a idade que nós temos, nós temos a idade que temos. Temos nossa utilidade, sem dúvida. Nunca vamos deixar de ter, porque existe a sabedoria, a experiência. Mas a força está com os adolescentes e com os jovens. cabe a os pais entender isso e apoiar isso. Cabe aos pais perceber as mudanças, cabe aos pais perceber os mudanças que foram realizados em muitos adolescentes que estão a seu lado. Libere aos seus adolescentes. Anime aos seus adolescentes. Llévelos a as salidas, a predicar o evangelho, a contactar as pessoas, a orar por as pessoas. Isso vai ser muito bom para elas. Isso vai ser muito bom para elas. O Hijo que nós queremos, às vezes nós vamos encontrar depois de uma saída para pregar o evangelho. Depois de uma saída da predicação do evangelho. E eles estão contactando ao Senhor, tocando ao Senhor na palavra, alabado seja o Senhor. Quem está animado com esta palavra? De um amém forte. hoje nós temos saída. Hoje nós temos saída. Hoje nós temos saída. Hoje nós temos saída. Bem longe do número que tem aqui. E aí é um número bem lejos do que há aqui. Sabe, tenham uma experiência e Deus vai dar uma experiência para você. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Vocês vão voltar para as suas atividades. Vocês vão voltar para as suas atividades. ou voltar para a escola ou voltar para a universidade e alguns outros até para o trabalho. Mas saibam de uma coisa. E tudo isso é um disfaz. E tudo isso é um disfaz. Seja um aluno, seja um universitário, seja um trabalhador. A verdadeira missão de vocês é salvar pessoas. A verdadeira missão de vocês é de pregar. A verdadeira missão de vocês é de predicar o evangelho, de orar por a vida das pessoas. É como um rio saindo de onde está e indo nas quatro direções em busca de as pessoas que necessitam de vocês. Essa é a verdadeira missão. Esse é o verdadeiro sentido de sua vida. O sentido da vida está relacionado onde está recebido ao Senhor e de levar ao Senhor a as pessoas. Esse é o sentido da vida. Por que eu insisto por que eu insisto? Eu insisto para receber ao Senhor, para levar ao Senhor a as pessoas. Esse é o sentido da vida. Vocês entendiram? Vocês entendiram? Vamos levantar e fazer barulho. Vamos levantar e fazer barulho. E fazer barulho. E fazer ruído. Vamos alabar ao Senhor. Oh Senhor Jesus. Vamos levantar. A gambuja, a gambuja. Alabado é o Senhor. Alegra-se na presença do Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Nós cantamos Dá para cantar um hino? Dá para cantar um hino? Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Vou fazer uma oração Ainda de pé Pónganse de pé Ainda de pé Senhor Jesus Graças por esta conferência maravilhosa Onde o Senhor pudo falar Com tantos adolescentes ao mesmo tempo E entrar em seus corações E apresentar o que está Em teu coração para eles Que eles possam sair daqui Completamente encorajados Sabendo que são pessoas Com as que Deus conta A generação que pode mudar este mundo A generação que pode mudar Veja a vida da igreja Donde elas estão Donde elas estão Oh Senhor Jesus Que eles possam experimentar Tu poder O poder que vem de o alto O poder que é capaz de resucitar A cada vez mais esta generação Quinta todo o medo Quita toda a ansiedade Quita todo o de elas Liberta-las Para predicar o evangelho Para ser usadas por ti Oh Senhor Jesus Amém Amém